Senhoras e senhores, esse aqui é mais um BJJ Insider dentro do BJJ Club, eu estou aqui com o Dr. Luiz, Dr. Bruno, é o seguinte, esse vídeo é um vídeo muito importante para todo mundo que faz Jiu Jitsu e eu acredito que muita gente que está assistindo esse vídeo aí faz Jiu Jitsu, eu estou aqui para fazer um protetor bucal de alta performance da Jiu Esporte. Fica rapidamente, o que a gente vai fazer aqui hoje, Luiz? Fazer um protetor bucal que vai trazer além de proteção, desempenho, resistência, força e a gente vai fazer ele todo num fluxo digital, primeiro começando a escanear teus dentes. E o escaneamento é com o Dr. Bruno? Para isso, a gente usa um aparelho, que é um scanner, como se fosse uma câmera eletroral, sem a necessidade de moldagens e a gente vai digitalizar a boca inteira dele, desde os dentes até o fundo do sul, para poder passar esse arquivo impresso, uma impressora 3D, para o Luiz concluir o trabalho dele. Maravilha, então se vocês estão achando que protetor bucal é tudo igual, estão bem enganados, é isso? Vamos lá, fica ligado para vocês acompanhando como é que é a confecção do protetor bucal de alta performance da Jiu Esporte. Valeu! Então vamos lá, eu vou começar aqui a escanear com o seu amigo, para digitalizar a imagem na boca dele. Deu para entender? É isso aí. Pronto? Fechado? Abre grande a boca, festa, relaxa. Com os dentes de trás agora, morde forte, 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 relaxa. Engorda essa língua, relaxa. Vou colocar esse sensor, só deixa eu mostrar aqui um pouquinho de estrela. Vou colocar exatamente aqui. Vou colocar aqui. 4 vezes abre grande e fecha. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Perfeito. O que a gente fez aqui agora, depois do escaneamento, né? Depois do escaneamento, a gente, a primeira coisa que a gente fez, o primeiro exame, foi a mensuração da atividade muscular. A gente fez uma eletromiografia de superfície dos músculos mastigatórios, é como se fosse um eletrocardiograma, tá? A gente colocou esses eletrodos aqui no músculo temporal, no masseter e a gente mediu a atividade muscular de cada músculo, isso quantificado. Depois a gente usou o T-scan, que é pra ver o que? Os contatos dentários, quais dentes batem antes, qual dente bate com mais força do que outro, pra ver se essa estabilidade oclusal. E quando a gente botou esse capacete, nada mais aqui é um cinesiógrafo, que a gente fez, a gente colocou um magneto aqui, isso é um radar e a gente gravou os movimentos de abertura e fechamento, uma vez e quatro vezes pra ver se ele tem desvio em abertura, o quanto que ele tá aberto, se ele tá alimentado ou não, tudo pra avaliar a função articular e muscular. E agora a gente vai fazer a desprogramação eletrônica mandibular. O que que é? A gente vai mudar o engrama, a gente vai relaxar a musculatura dele, pra colocar os músculos numa posição mais alinhada, mais alinhada, desculpa. A gente vai posicionar a musculatura de uma forma que os músculos estejam mais confortáveis pra confeccionar o protetor bucal nessa posição. E isso vai fazer o que? Uma diferença principalmente na posição da cabeça, das vias aéreas e das vetras cilicais. E isso que vai melhorar a performance do atleta durante a luta. Exatamente, porque se ele tiver algum desenhalinhamento, tá, isso vai influenciar em todas as cadeias musculares, crânio e cérebro mandibulares e na posição da cabeça. Se a gente alinhar isso, a gente vai influenciar num sentido positivo essa posição mandibular muscular e na posição da cabeça, isso vai fazer um benefício no resto do corpo. Ou seja, pro treino, especialmente pro treino, na hora do treino, melhora o rendimento exatamente porque é tudo feito adequado à minha mordida, à minha musculatura. Exatamente, imagina que a gente tem uma perna mais curta que a outra. A gente vai fazer aqui, a gente vai fazer uma palmilha pra deixar essas pernas no mesmo comprimento. O que a gente tá fazendo agora é uma palmilha pra articulação, que isso sim vai influenciar nas cadeias musculares e na posição da cabeça. Perfeito, então vamos lá. Agora é a hora da gente tirar o capacete, ficar 40 minutos, você falou? 40, 45 minutinhos, a gente vai mudar, a gente vai borrar a memória do cérebro dele, literalmente, e vai programar uma nova posição. Vamos lá, fica ligado. Feito o registro, a gente vai agora escanear essa posição pra fazer todo o fluxo digital. Acertou? Bom pessoal, a gente acabou basicamente a primeira etapa de tudo isso. A toda a parte clínica, depois agora é a parte de confecção do produto em si no laboratório, mas a parte clínica de escaneamento intraoral, a desprogramação eletrônica pra encontrar a melhor posição mandibular, foi feito. Isso tá feito. Tá feito. Então, é uma parte mais tecnológica, assim, que é a parte, junto, né, a parte clínica com tecnologia, porque a gente escaneou, né, não fez... Exatamente, a gente não moldou, a gente fez toda essa parte num fluxo digital. Isso fica, se um dia eu quiser fazer um outro protetor, tá ali o mesmo arquivo. Já tá o mesmo arquivo. Tá, então a gente tem aqui a base, não é? Essa... Como é que chama isso aqui, doutor? Isso aqui foi o registro. É o registro de todo aquele processo que vocês viram, o Fábio tomando choquezinho, fazendo a desprogramação mandibular dos músculos, posicionando a mandíbula dele. E aí vai sair em cima disso, vai sair? Em cima dessa posição a gente vai confeccionar o seu protetor bucal, tá? Pra jiu-jitsu, pra esportes que tenham contato. O protetor é o que fica em cima? É o que fica em cima, nessa posição de mordida. E a gente vai fazer também um dispositivo inferior, que é como se fosse uma placa, tá? Que você usa nos dentes de baixo, que vai o quê? Vai otimizar a sua força nos treinos de força. Eu posso usar então mais musculação. Musculação. Treino de jiu-jitsu também. Treino de jiu-jitsu também. Nunca coisa que você não vai proteger de uma pancada. Tá. Mas vai dar os benefícios de força, resistência, flexibilidade, respiração. E animal. Então, basicamente, o protetor que vai em cima, ele protege da pancada. E dá performance também. E o de baixo, ele vai dar uma performance, vai proteger também, de alguma forma, mas não tanto quanto o protetor. E o de baixo, ele é muito usado pro pessoal de musculação. O pessoal de fisicoturismo usa bastante. Porque se você for ver na academia, quando o pessoal puxa... Cara, trava o dente. Primeira coisa pra fazer algum movimento dos membros superiores, a gente precisa estabilizar a mandíbula. É, a força, o negócio começa ali, né? Começa ali. A primeira cintura do corpo é a mandíbula. Cintura... Como é que tem algum nome específico? A articulação temporomandicular. Temporomandicular. Tá. Se essa cintura não estiver alinhada, vai comprometer todas as outras cadeias musculares. E a gente fez um teste aqui, com essa posição. Eu coloquei essa... Essa... A gente pode fazer. Vamos fazer? Vamos fazer. Então, para trás, a gente deixa rolar. Queria mostrar toda a mudança neurológica, que é... Que a gente consiga fazer no Fábio. O Fábio tem um leve desvio da mandíbula, lá para a direita, e tem um pouquinho de compressão. Essa compressão na articulação faz toda uma mudança neurológica, que acaba afetando principalmente as cadeias musculares, os membros superiores. Então, eu vou pedir para o Fábio morder, desse jeito que está. Esticar o braço. Eu não contratei o Fábio, o Fábio não relata. E vou abaixar o braço dele, e vou pedir para ele fazer uma resistência. Morde, não deixa abaixar. O cara é forte. Não é bruxaria. Eu simplesmente coloquei a mandíbula numa posição descompressiva, tá? Eu acabei descomprimindo a articulação dele. E isso vai fazer uma mudança neurológica a nível central, que vai influenciar outros grupos musculares dos membros superiores. Eu vou pedir para ele esticar de novo. Mesma coisa, não deixa abaixar, tá? Não está mensurado. Mas se a gente pegar um dinamômetro, a gente vai mostrar, a gente vai fazer ainda umas mensurações em academia. A gente pode fazer até com o próprio dedo meólogo, que é o meio do dia aqui. A gente pode fazer. Para ver o computador. Para ver o computador em números. E na prática eu sinto realmente mais força na hora que eu coloco. Mais resistência. Exatamente, porque eu estou te botando uma palmeta. Estou te botando um calço que está descomprimindo a tua articulação. E está influenciando em outras articulações. É daí que vem a auto-performance. Exatamente. Muito obrigado. Agora qual que é o próximo passo? Agora o passo laboratorial. Confeccionar o seu protetor e o seu dispositivo. No nosso próximo encontro eu vou entregar os dois aparelhos. Maravilha. Então tem o protetor que vai em cima e o dispositivo que vai embaixo. Eu posso usar o protetor na hora do treino do jiu-jitsu para proteger dentes, essas coisas. E vai melhorar a performance também. E o dispositivo na musculação. E se eu quiser... Qualquer outro esporte. No jiu-jitsu também. No jiu-jitsu, se você quiser tênis, qualquer esporte. Que aumentar absurdamente a performance. Cada um vai ter uma alteração e você vai sentir a sua. Segura. Valeu. Valeu. Para mais vídeos, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Curta a nossa fanpage no Facebook. E siga o BDJ Club lá no Instagram também. Ah, e não se esqueça de ativar as notificações aqui no YouTube. Para ficar por dentro dos novos vídeos. Dar aquela ajustada no seu jogo. E conhecer as academias que a gente visita por aí. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.